Olá, Nádia, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, além da nota de repúdio enviada à imprensa, como você mesmo disse, a UAB Piauí também pretende ajudar as autoridades, a polícia, a elucidar esses crimes. Os detalhes nós vamos saber agora com a vice-presidente da Ordem, a advogada Eduarda Miranda, que já está aqui ao meu lado. Muito bom dia. Bom dia, muito bom dia a todos. São fatos lamentáveis e nós não podemos conceber nos dias atuais tamanha violência contra a mulher. A UAB, já através da Comissão da Mulher Advogada, através da Comissão de Apoio à Vítima da Violência, vai se unir justamente em prol de intensificar as investigações. Mas, acima de tudo, intensificar também nossos trabalhos em relação à cobrança do Estado. Nós precisamos de mais apoio do Estado em relação à violência da mulher. Vocês pretendem criar campanhas ou intensificar campanhas contra a violência feminina? Seria isso? Vamos fazer campanhas, inclusive, palestrando nos bairros, porque é uma questão de cultura, uma questão de conscientização da sociedade que não se concebe mais esse tipo de prática. Então, vamos aos bairros onde essas mulheres foram brutalmente assassinadas, vamos às cidades onde essas mulheres foram assassinadas e cobrar da sociedade isso. precisamos mudar esse tipo de mentalidade de cultura machista, onde a mulher é o objeto do homem. Não podemos mais admitir tamanha brutalidade. Vice-presidente, recentemente foi aprovado no Senado Federal um projeto de lei que defende punições mais rigorosas a quem comete crimes contra as mulheres. Como a Ordem dos Advogados do Piauí vê essa questão, essa iniciativa e se, de fato, o Código Penal, nesse sentido, deve ser alterado? É importante ser alterado porque nós estamos vendo os números. O Brasil já figura em sétimo lugar como o país que mais mata e maltrata as suas mulheres. O Piauí, por exemplo, fica em último lugar no ranking nacional. Imagina o que está acontecendo no estado, por exemplo, de Alagoas, que figura em primeiro lugar. Então, nós não podemos mais conceber esse tipo de coisa. Temos que apoiar esse projeto, sim, incluir o mais rápido possível para ver se com a prática legal diminui a violência contra a mulher. Nós vamos dar maior apoio. Tem também o Ligue 180, que é apoiado pelo governo federal no sentido de denunciar essas práticas. A Nádia tem uma pergunta do estúdio. Doutora Eduarda, bom dia. Nesse levantamento feito pela UAB e no acompanhamento dos casos feitos pela Ordem, há realmente um indicativo de que praticamente 100% dos casos de agressão e de assassinato às mulheres sejam cometidos pelos próprios companheiros, né? É verdade. Os próprios companheiros que se sentem donos dessas mulheres. Por isso que eu falei em cultura machista. Nós temos que combater essa prática, mas é falando, palestrando, conversando muito a respeito e punindo aqueles que praticaram tamanha violência. Muito obrigado pela sua entrevista. Conversamos com a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Piauí, a advogada Eduarda Miranda. Nádia, com você. Obrigada, Gide, pelas informações. E também a doutora Eduarda e parabéns à Ordem pela iniciativa, porque realmente precisa ser combatida e precisa da união de todo mundo, de todas as autoridades que têm algum poder de influência para combater esses crimes.